Olha esse comentário aqui Márcio, um MC cantou a música da Alcione no programa de Calouros do Ratinho Ninguém imaginava que ele cantava tão bem, poderia reagir Isso aqui é um inscrito do canal há um mês, Douglas Marques Fiquei curioso, quero ver Ele é MC Gato Preto A piada vem pronta MC Gato Preto no programa do Ratinho Vai fazer um funk Não, diferente hoje MC Gato Preto já achou que ia fazer um funk lá na hora Mas não, vai cantar Alcione Alcione Para quebrar tabu Para quebrar tabu E o Ratinho falando aqui Alcione é difícil Maestro Léo, vai lá Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Parou, 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 parou Eu tenho que cortar porque senão a gente recebe aviso de direito autoral Já falei isso em alguns vídeos Quer dizer, eu tô falando isso em todos os vídeos Mas tem sempre gente nova aqui A gente pode receber aviso de direito autoral da música A gente pode receber aviso de direito autoral do programa de televisão E no caso do programa pode até bloquear o vídeo Eu posso até tomar um strike por causa disso Já que eu falei isso tudo aqui, vamos seguir Daqui a pouco eu falo mais Eu preciso falar da voz desse rapaz Ele mudou um pouquinho a melodia ali Mas tá tudo certo, ele não desafinou Ele só mudou a nota Por que não me impermeu dessa paixão? Por que? Por que você não disse que não me quer mais? Esse glissando descendente Não acho uma boa opção fazer esse glissando descendente Se eu estivesse no show dele, beleza Aí é a interpretação dele da música Mas num programa como esse Nessa parte é a hora dos calouros cantarem Essa queda pra mim não é uma nota muito positiva Não daria uma nota positiva pra ele Se tem pontuação Esse por que caindo poderia ser interpretado Como uma nota que ele não consegue sustentar Por que você não disse que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu flor Por um segundo de amor Ó, mandou bem, hein? Agora, tá um pouquinho espremidinho ali em cima Falta um pouquinho mais de tessitura Falta fazer exercício pra esticar um pouquinho mais a tessitura Mas isso se resolve com o exercício de canto Agora, afinado Canta bem Sabe o que está fazendo Tá indo dentro daquilo que se propõe a fazer Dentro das suas limitações Claro Ele não me parece ser uma pessoa que já fez exercício de canto A ponto de mexer na tessitura E ganhar mais firmeza nas notas mais longas Mas ele tá indo bem Intuitivamente, se ele canta assim Ele tá indo super bem Mas tem que me prender Que seduzir Só pra me deixar Opa! Perceberam que tá espremidinho aqui, ó? Ó a vogal I e depois a vogal E Reparem que na vogal I ele vai certinho Fecha aqui, ó Esse som metálico apontando assim E depois a vogal E vejam que ela fica espremidinha, ó só E me prender Que seduzir Só pra me deixar Agora o Will E louca por você Só pra ver alguém Que vive sempre a espremidinha Por um segundo de amor Eeeei! Eeeei! Ganhou? Ganhou, né? Ganhou! Eu não entendo de música Mas eu te contrataria É muito bom Olha lá Olha, tá todo feliz Olha, Lima Você dá dez ou dá mil? Menino Você me chega aqui Muito obrigado Muito obrigado Menino Você me chega aqui com o nome de MC Gato Preto Com essa cara de maconha Com essa cara Olha o que ele falou, tá vendo? Olha os preconceituosos aí Olha os preconceitos tudo Mas realmente, né? A imagem, né? Quando a gente chega no lugar A imagem é importante Eu acho legal, inclusive A imagem dele ser essa Porque aí ele Ele quebra dessa forma Foi o que ele falou Eu vim pra quebrar o tabu E realmente Se ele chega com toda a indumentária De sambista E todo mundo olha pra ele E já sente que ele vai cantar um samba Já entende que ele vai cantar um samba Não ia ter todo esse contraste Seguiu? Eu vim aqui com o nome de MC Gato Preto Vestido desse jeito Falou E canta bem Por conta dele, tá? Vestido desse jeito Olha o que você falou Eu vou cantar o Sione Eu falei, oi? E a hora que você abriu Eu falei, oi? Obrigado, gente Gente, eu tô passada Tu vai levar mil Se eu pudesse, eu dava mais Muito obrigado Você dá dez ou dá mil? Ah, ou dá dez Ou dá mil É isso? Olha, eu, eu Eu tô me sentindo aqui no The Voice Seja malandro que eu conheci pessoalmente Essa figuraça Vambora Eu tô me sentindo aqui no The Voice No The Voice Peraí O senhor não pode ficar falando de concorrência aqui não Agora eu sei porque eu não assisto o programa do Ratinho É muito over pra minha cabeça Eu só queria ouvir o menino cantar E saber a opinião do jurado Só isso Eu fiz um piloto O senhor tá falando um pouco de mim Eu fiz um piloto outro dia Enfim eu ser um piloto No... Que isso? Tá, vamos seguir Vamos seguir Eu não tenho paciência mais não Não tenho paciência não Vamos seguir, vamos seguir Gente, foi expulso do programa Olha, é tudo... É tudo de verdade, tá? Não é nada encenado não É tudo de verdade Aroldo É o Aroldo É o Aroldo O Aroldo é o que vai sumir No lugar dele Tanto faz que ele senta ali, né? Aroldo Você assusta o lugar Senta lá, Aroldo Tanto faz que você é o Sérgio Malandre, que você é o Aroldo Qual a sua opinião, Aroldo? Isso Você é da dez ou da mil, Blaine? Mil Eu dou mil O cara é sucesso Isso É mil Mil Você pode dizer Quando te perguntarem o que você faz Você fala Eu sou cantor Boa Muito obrigado Boa 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 Não precisa gritar tanto às vezes É, tá vendo? É o que eu falei da tecidura, né? A questão do grito ali Talvez ele não entenda isso Quando você chega no final da tecidura no agudo E vai entrando na extensão Soa gritado Ratinho, posso deixar uma palavrinha aqui? Claro Quero mandar um beijo Pô, o programa não é meu Eu tô aqui já falando Desculpa aí Muito obrigado, gente Muito obrigado Agradecer aos jurados A você, Ratinho A produção do SBT E mandar um beijo pra minha mãe A minha irmã Madeline de rua Onde eu faço parte Produtora de funk De um senhor, RP3 E a todos vocês Que moleque maneiro MC Gato Preto Também conhecido como Thiago Pereira Grande cantor Eu acho que ele merecia até mais Merecia uns 10 mil De cada um Mas essa é a minha opinião E é claro que eu quero saber a sua Eu tô tão surpreso E tô feliz Eu gosto dessas coisas Eu quero saber a sua opinião Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos Acabei de receber uma caixa Lindíssima Um kit especial Mamão das Assassinas Quero aqui agradecer A imagem em filmes E a toda a equipe envolvida Adorei o presente Que vocês mandaram pra mim Eu sempre fui muito fã Dos Mamão das Assassinas Eu vi o sucesso Que eles fizeram Eu acompanhei Desde o início Tudo o que aconteceu com eles Até o final E se eu estivesse no Brasil Hoje Eu não perderia esse filme Por nada Você me deixa doidão Vé Tchau 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 Tchau